O nome da música é Quero Sentir De Novo Alô Raíssa Rodada Quero sentir de novo o calor do teu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume Que você usava Eu tive a banda Tchum Tchum Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Tô chorando bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que chava o todo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que chava o todo no meu lugar 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 Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que chava o todo no meu lugar Bota pra tocar, Toreba, show O som é legal Sempre ficou de um CD Só do legal aí nos param É show, papai Alô, minha nação, pãozeira Alô aí do Toreba, show Vem dessa gente trabalhando Vai chegar na faixa Aqui não dá zero não, papai E diferente não, que estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, que estranho E toda vaquejada eu ganho Alô, compadre, carca lá Bota pra tocar, Toreba, show Que é isso? Oliveira Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, o boi vai rolar E diferente não, que estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, que estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, que estranho Diferente não, que estranho E toda vaquejada eu ganho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, que estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, que estranho E toda vaquejada eu ganho Alô, meu compadre, anço do cartório Volta pra tocar, Toreba, show JJ equipadora O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô tratador, põe aí os cavalos Que hoje eu tenho vaquejada Eu vou pra ganhar E diferente não, que estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, que estranho E toda vaquejada Diferente não, que estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, que estranho E toda vaquejada eu ganho Alô, meu compadre, que é de Oliveira Aqui, meu filho, é botando na faixa E rola, amor Alô, vaquejada do meu Brasil Tamo chegando aqui com força Volta pra tocar o negue nos perenóis Há, 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 há Isso é Toreba, show Olha que tem mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá O Tinho, o Tinho, o Zagão e o Padeiro no vermelho O Luiz Gonzaga diz Deixa tangarrua Não tem pra ninguém E é muita pressão A balada aqui é top O raqueiro é sensação E não tem pra ninguém E é muita pressão Tem mulher, tem boi na faixa de som É mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá O Tinho, o Zagão e o Padeiro no vermelho O Luiz Gonzaga diz Deixa tangarrua É mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá O Tinho, o Zagão e o Padeiro no vermelho O Luiz Gonzaga diz Deixa tangarrua Há, 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 há Isso é Toreba, show Embora vai tocar o negue nos perenóis Galo berrando, cerveja derramando Muita alegria A festa tá nota mil Tá muito bom Tá reta que eu tô gostando Tô lhe falando Isso é a cara do Brasil E é mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá O Tinho, o Zagão e o Padeiro no vermelho O Luiz Gonzaga diz Deixa tangarrua É mulher demais Querendo vaqueiro É só sossego Tá bom que tá que tá O Tinho, o Zagão e o Padeiro no vermelho O Luiz Gonzaga diz Deixa tangarrua E vamos fazer porró e vaquejado O Tinho, o Zagão e o Padeiro no vermelho O Luiz Gonzaga diz Deixa tangarrua É mulher demais E querendo vaqueiro Ai meu Deus O Tinho, o Padeiro no vermelho O Luiz Gonzaga diz Deixa tangarrua E não tem pra ninguém E é muita pressão Tem mulher Tem mulher Tem mulher Tem boi na faixa E o som do rei do baião E é mulher demais E querendo vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá O Tinho, o Zagão e o Padeiro no vermelho O Luiz Gonzaga diz Deixa tangarrua E é mulher demais Querem no vaqueiro É só sossego Tá bom que tá que tá O Tinho, o Zagão e o Padeiro no vermelho O Luiz Gonzaga diz Deixa tangarrua Gado berrando Cê beija derramando Muita alegria A festa tá nota mil Tá muito bom Tá retada Tô gostando Tô debaixo É a fera do Brasil E é mulher demais E querendo vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá O Tinho, o Zagão e o Padeiro no vermelho O Luiz Gonzaga diz Deixa tangarrua É mulher demais É mulher demais É nem no vaqueiro É só sossego Tá bom que tá que tá O Tinho, o Tinho, o Tinho e o Padeiro no vermelho O Tinho, o Tinho e o Padeiro no vermelho Sou Tiago Botos do Paredão Vem trabalhando, Toneba Show Bota pra tocar o nego ré Sou Tiago Botos do Paredão Jota Jota Equipadora Olha, nasci e me criei no ombro do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento pisandou Quando eu escolhi ela vaquejada E precisa falar que o mundo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois essa tua liga Bota pra tocar, nego ré Olha, nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento pisandou Quando eu escolhi ela vaquejada Nem precisa falar que o mundo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira rapariga, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha, fora de forró Que zoeta, leva a churro Vai, vai, vai Respeita as cabeças, menino A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, pega cerveja de lata A vaqueirinha maltrata, a saudade me mata Se o litro secar, pega cerveja de lata Meu coração tem o nó Só ela que desata Arranca a tampa, papai E volta o negócio do paladão pra tocar J, J, equipadora Santiago, paladão Parigão, paladão Carrola é pra corregar E caldo pra passear Boca de mulher bonita Foi feita pra beijar A cana faz a cachaça Que é pra gente tomar E a mulher ligada É pro vaqueiro namorar Vaqueirinha maltrata A saudade me mata Se o litro secar Taca a cerveja de lata Vaqueirinha maltrata A saudade me mata Se o meu coração tem o nó Só ela que desata Vaqueirinha maltrata Espalha o areão e vamos pra carical E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munha cabeçada, é garoto no chão E a comissão dizendo Se o voce valeu A vaqueirinha maltrata A saudade me mata E a saudade me mata Se o litro secar Taca a cerveja de lata Vaqueirinha maltrata A saudade me mata Meu coração tem o nó Só ela que desata Vaqueirinha maltrata E a saudade me mata O litro secar O litro secar Taca a cerveja de lata Vaqueirinha maltrata A saudade me mata Meu coração tem o nó Só ela que desata O litro secar Frassade me mata E a saudade me mata Isso é todo é macho, papai Isso para eu te dizer, cabeleireiro Rota, 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 rota Arranca a salva, papai Arranca a salva, papai Barque de raqueira Jada Líder Ei, 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 boiada Celo cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, esse não tocou nada Arranca a tampa que o negão chegou, papai Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar A queda em boi pesado, destralou o mocotó Doça de rosto colado, toma banho de suor Eber cerveja gelada, tira gosto do batom Tem forró, aperta o play, abra a massa do som Ei, 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 boiada Celo cavalo, vaqueiro Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, esse não tocou nada Ei, 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 boiada Celo cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, esse não tocou nada E gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar A queda em boi pesado, destralou o mocotó Doça de rosto colado, atardecer o suor Beber cerveja gelada, tira gosto do batom Tem forró, aperta o play, abra a massa do som Ei, 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 boiada Saiu no cavalo, vaqueiro Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, esse não tocou nada Com o ato Fábio Tome na boca, meu partão A galera de Recife, Fábio E Erika, Marca, 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 Marca Puxando E foi Toré, baixou E foi Toré, baixou O cantor do corão, meu filho É nós Estúdio livre Fábio Son Bota pra tocar Toré, baixou Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar, boi, dançar, borró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira o fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida, eu largo tudo agora A desvaquejada, cavalo, vai fora Mas antes de guarda, já muda a história Vai virando frio, no pé da barriga E lembrando emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró, vaquejada não deixo não Tô viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar, boi, dançar, borró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não quero nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Só viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar, boi, dançar, borró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Olá, meu turma, é lixo É lixo, é rindo, é show, papai Conta pra tocar, amigo, vem É show, papai Ou da segunda-feira, o fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida, eu largo tudo agora A deus vaquejada, cavalo, vai fora Mas antes de guarda, já muda a história Já me dando frio, no pé da barriga E lembrando a emoção que tem dentro da pista No pé da cancela, não vou rolando no chão Quando lembro do porró, vaquejada, não deixo não Tô viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar, boi, dançar, borró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Só viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar, boi, dançar, borró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Estúdio livre, Fábio Gravações 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 Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo em fechão desse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escafaca Enquanto o céu não volta, eu tô largando as traças Saudito o sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escafaca Enquanto o céu não volta, eu tô largando as traças Saudito o sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você me pida não amenizar Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Olha a barra de forró, isso aqui é barra do tempo em conta fina, papai Volta pra tua casa, né, bachô? Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim, e pra piorar Tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu peixando esse bar, afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cedo vão, tento largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cedo vão, tô largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você me pida não amenizar Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você me vira não amenizar Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Isso é Dora, meu show, respeita as cabeças, papai Oh, saudade covarde, oh mulher covarde Ai, eu demais E deixa ela saber que o cara que ela ama agora tá na rua Tá namorando o Bahia na Luz da Lua Tomando cana com cerveja achando bom Voltei a viver Sucesso! Toreba show! Toreba show! Toreba show! A relíquia que o negão chegou, respeita as cabeças, papai Paguei a vida de sombreza e de solidão Tô curando as feridas do meu coração Paguei tão caro em te querer e te amar demais Essa missão nunca matou, a vida se refaz Tomei abuso dessa companhia Segue sua vida, vou seguir a minha Tá tão difícil conviver assim Só tem demais estando ao seu lado Ela soltando e bem acompanhado Passando fotos pra você curtir E deixa ela saber Que o cara que ela ama agora tá na rua Tá namorando o Bahia na Luz da Lua Tomando cana com cerveja achando bom Me deixa ela saber Eu passo tudo e hoje não tô nem aí Toda vida eu tô saindo pra curtir Cheguei no bar e já chamei até o caçom Voltei a viver Paguei a vida de sombreza e de solidão Tô curando as feridas do meu coração Paguei tão caro em te querer e te amar demais Essa missão nunca matou, a vida se refaz Fomei abuso da sua companhia Segue sua vida, vou seguir a minha Tá tão difícil conviver assim Só tem demais estando ao seu lado Melhor soltando e bem acompanhado Passando fotos pra você curtir Deixa ela saber Que o cara que ela ama agora tá na rua Tá namorando o Bahia na Luz da Lua Tomando cana com cerveja achando bom Deixa ela saber Eu passo tudo e hoje não tô nem aí Toda vida eu tô saindo pra curtir Cheguei no bar e já chamei até o caçom Voltei a viver Arreio, 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 aquilo negro chegou Volta pra tocar, torreba show Eu sou daqui, óbvio, meu amigo, Juliano O negro de Farad Volta pra tocar, torreba show, Juliano Jota, Jota, equipador do paredão Suteado, paredão É nós Ô, novinha É, olha que o negão chegou, novinha Jota, Jota, equipadora Suteado no paredão Caricou no paredão Jura, vinte e matéria Tá com pau, ué Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Carga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Carga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Senta sozinha e precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Que eu sei que tá afim Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o teu show Apagou a luz E aí Eu te agarrei Vai, vai E te beijei Novinha Vou te par E conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode ir pra E te beijei Novinha Pode ir pra E conquistei Novinha Novinha Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra ir Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa ir E pra te beijar Pra te abraçar Não vai explicar Que eu sei que tá vindo Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Toreba Toreba Apagou a luz E foi só O Chimidão O Chimidão Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Ô, novinha Pode pá Que Toreba é papo Toda onda Meu filho Vou pra tocar Toreba Show Alô, dona Maria Tá ouvindo O neguinho aí, tá? Ô, conjunto Vai bom Fábio Estúdio É show